É um! Gladiadores! É dois! Gladiadores é três! É dois! Quem derrubar as mulheres vai apanhar de mim! Miguelito, vai gastar esse negócio de ebolão! Quem derrubar as mulheres vai gastar esse negócio de ebolão! Guilherme, isso! Pode filmar, mas não atrapalha o Rua! Vamos lá, vamos lá! Quem derrubou, sai do canto, hein! Não vale ser Highlander, não vale ser Highlander! Só Jesus Jesus rita! Jesus já sangrou na colisão por nós! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Fecha! 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 eu possaiksi o premires contar o premires toimhhhh o premires também não é? o premires também é para tragar estou te ouvindo o QW abrir accomplishments cruca Não, 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 não! Vamos, já está estando separado, pode ficar com a hora dessa, você é o primeiro finalista.